Vem, Pelé! Olha só, quando ele chegou ao clube, não sei se imaginava que um dia chegaria a impressionante marca de 250 partidas com a mesma camisa. Pois é, é hoje! Olha a chance pra passar na frente! Defendeu, atenção, tá em jogo! Mbappé! Ele tenta se livrar da marcação. Que bela defesa, Vilani mostrou que tava ligado e evitou o primeiro gol do jogo logo no início. Pode vir, bola cruzada. Atenção pro gol! Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Antecipa, corta o passe. Avança, conduz, uma boa! Pura coragem, arrojo do goleiro pra sair dos pés dele, abafar e fazer defesa. Leitura perfeita, trabalhou bem demais o goleirão. Sai a jogada, sai o ataque. Vai pra fora do gol! Com um golpe de vista, cai o que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais. O gol! Send Max Meen. Olha só! Pra fazer! Gol! Pra aumentar a diferença! São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Gol! 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 Conduz bem já no campo inimigo. É agora! Gol! É agora!